Para de ser carrasca, implicando comigo, você tem que apoiar a minha nova carreira de DJ, eu sou DJ a loca. Ai, Ferginando, eu sempre te apoiei, tá? Agora, você que não tá cumprindo com as suas funções de zelador. Vou até botar um som aqui pra você, ó. Amor... Eu não sou zelador, eu sou conciente. Tá bom? Até vou colocar mais outro aqui pra você, ó. Botei todos os meus bordões aqui na minha mesa, pronto. Ferdinando, você pode ser o que quiser, porque conciente, você não é mais. Não, peraí. O que é isso, Jô? Tá me demitindo ao vivo na frente da plateia, não faz isso comigo. Nada pessoal, meu amor, nada pessoal. Só que eu não tô dando conta, entendeu? Ser psicóloga, tomar conta dessa pensão, fazer quentinhas, viver preocupada com Jéssica. Jéssica! Jéssica, Jéssica, o problema é seu. Ela é seu karma, você mimou ela a vida inteira. Ah, mas você quer me demitir? Ok. Vamos pros meus direitos, cadê? Paga meus atrasados. Eu te paguei tudo no ano passado, tá? Esquisito. Isso é muito esquisito. Tudinho, tudinho. Eu não lembro, mas ok. Cadê então o aviso pré? Tem que ter o aviso pré. Também tem ideia. No começo do mês, não tá lembrando, não? Eu achei que era um bônus pelo tempo de trabalho. Um bônus. Um vale-presente, porque às vezes rola um vale-presente, não foi? Francamente, Ferdinando, você vive no mundo da lua. Você não lembra nem das suas finanças, não cuida. É que eu sou de humanas. Eu tenho alma de artista, não é só. Mas duvido, eu duvido que você consiga um profissional à minha altura. Mas para a sua informação, eu já consegui uma pessoa super proativa. Rola, rola, que tal? Rola pra todos. Rola pra você também, Madoninha do Meia. Proativa. Rola. Essa bicha aqui, amor, tudo que ela não é, é ativa, tá? Você já viu lá quatro da manhã, depois de sete caipirinhas? Que é isso, que é isso? Nós estamos esperando.